Eu Não Aguento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu vou embora para a ilha Fazer a cabeça sobre o sol que irradia Queimando é ritual, é na batida do ré Que com o cabelo trançado eu tô livre na vida Do que que há de errado com a noite que brilha Do que que há de errado com a noite que brilha Eu vou embora para a ilha Fazer a cabeça sobre o sol que irradia Queimando é ritual, é na batida do ré Que com o cabelo trançado eu tô livre na vida Do que que há de errado com a noite que brilha Do que que há de errado com a noite que brilha Eu Não Aguento, Eu Não Aguento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu vou embora para a ilha Fazer a cabeça sobre o sol que irradia Queimando é ritual, é na batida do ré Do que que há de errado com a noite que brilha Do que que há de errado com a noite que brilha Eu vou embora para a ilha Fazer a cabeça sobre o sol que irradia Queimando é ritual, é na batida do ré Do que que há de errado com a noite que brilha Do que que há de errado com a noite que brilha Eu Não Aguento, Eu Não Aguento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento Eu Não Aguento, Eu Não Aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Mão na cabeça e documento É de noite, é de dia Aquele garanta fácil não Mas deixa que eu segure essa bronca Mão na cabeça e documento Só mais uma geral que eu tenho que aguentar Tá liberado, vai embora, só me dá minha frente Se te encontro novamente, vou te enquadrar Não posso mais viver a vida alegremente Ter sempre autoridade para me discriminar Todo mundo pintou sátio, eu também quero pintar 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 Dizem que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te prender Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de Polícia Dizem pra você obedecer Dizem pra você responder Dizem pra você conferar Dizem pra você, respeita a polícia Para quem precisa, polícia Para quem precisa de polícia Para quem precisa, polícia Para quem precisa de polícia